Vem aí, Diego Maia. As pessoas estão muito ocupadas, cada vez mais. A tecnologia, que poderia ser um caminho para que não estivéssemos tão mergulhados, tão sobrecarregados, age ao contrário. Parece que sempre temos mais trabalho, mais coisas pendentes, mais um monte de aplicativos para administrar. Essa é a dura realidade que a gente está vivendo. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, qual é o trabalho das empresas? Ou melhor, o que as empresas, os profissionais liberais, os prestadores de serviço devem fazer diante dessa situação que todo cliente vive? Simples, não complique a vida do cliente. É dever das empresas reduzir a complexidade, focar no que é relevante para o cliente. É dever da empresa facilitar as coisas. É muito desagradável para um cliente ter que se adequar àquilo que a empresa pensa que é o correto. Como, por exemplo, obrigar o cliente a preencher um questionário enorme para ser atendido. Pedir para que ele mande cópias e mais cópias de documentos, contratos sociais, carderneta de vacinação dos filhos. Visitar vários postos de atendimento. Ou qualquer outra coisa parecida para resolver aquela demanda dele. É o cliente que paga os nossos salários. É o cliente que paga os salários de todos numa empresa. A gente não pode jamais esquecer disso. Nossa missão qual é, então? Descomplicar a vida do cliente que já está tão sobrecarregado de tantas tarefas e de tantos aplicativos que ele tem para administrar. Me adicione nas redes sociais. Acesse diegomaia.com.br Clique nos ícones do Instagram, do Facebook, do LinkedIn e me adicione. Bora voar? Você ouviu Diego Maia.